Tô falando que eu tô jogando no limbo, viado Tô falando Meu Deus, tá no volante Me... Nossa Ah Nossa Ai Deus Ai Deus, porque eu nasci com visão Boa tarde, Sofia Chupingou ali Ah, é Ah, eu não vou falar não, mano Pera, dá a escamação a subir aí que vocês vão saber, porra Caralho, mas tem um cara que não tinha nada a ver com o forró, viado Não tô nem conseguindo roxar esgoto, viu Pegar os caras de calça arriada aqui, malandro Toma aí Pula aí Pula aí na pica, que eu quero ver Quero ver se tu pula Caralho Isso, garoto Sai Irmão Porra, duas carpedinhas num lote aí, ó Já arrume, hein Boa noite, Gabriel Cara, eu fiz um smoke boa Mano, porra, rapaz Pula aí Puxa abaixo, onengue Puxa abaixo, onengue Onde é que tu vai? Isso, passou Boa, dominou banhei um passo que a caixa lá o amor o amor filho vai tá aqui ainda calma e se esse cara tiver triple emérito é isso quem faz quem faz papai tá aqui papai tá aqui em paz porra vamos que é foda cara o cara foi esgoto shift corral de todo lá para fazer essa merda viado sofrendo com oscilações e seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o buch fs onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom aí eu ia te responder não quer deixar quieto deixa quieto e eu tô nem com fôlego pé bem consigo nem acertar o pulo olha olha não peida não porra não peida não filha da puta porra tá no jogo de tiro tio caralho chique olha que é o licate zé da manga piru inconstante é o meu time viado não vai lá é outra viado mas eu tô caindo no limbo viado não tem como cara esses cara tá no lenda comigo não tem como cara olha isso isso aqui velho janela cara o meu deus vai granada cara você não usou as utilitárias nossa ele com ele errou já caralho ele voltou aqui o meu deus cara casa tá caindo muito rápido para ele abriu um pico estilo fobinho aqui mano porra pá o primo vai fuzil você tá porra cara eu não tô enxergando nem na cinza viado eu acho que eu tô saindo da gente cara isso é curioso primo eu sabia isso é curioso porra olha o antônio aqui ó ai calica ai calica vai 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 já matei já filho já matei bu 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 bicho pra ponta ali não vem vem criatura cara que jove mas e é Pula a varanda, Neng. Caralho, Neng voltou, Neng. Agora tu quer rushar, né, Neng? Tu já erra tu rusha, né, Neng? Engraçado que eu tive no passacol, velho. Caralho, 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 Caralho. Caralho, eu nem... Caralho, eu nem... Fala que o DM não faz efeito, fala. Caralho, cara. Põe a cabecinha, olha aí. Põe a cabecinha, olha aí. Põe a cabecinha, olha aí. Nossa, mano. Já vi tudo. Esse arranque vai demorar 20 minutos pra acabar. Agora que ele foi. Jesus amado. Vai dar não. Tô falando que eu tô jogando no limbo, viado. Tô falando. Meu Deus, tá no volante. Meu... Nossa. Nossa. Ai, Deus. Ai, Deus. Por que eu nasci com visão? Jesus, me cega pra mim não ver isso. Putaria, mané. Putaria, velho. É só time bom, viado. Só time bom. Quando eu acho que tá ruim, dá pra piorar, viado. Dá, dá pra piorar. Caralho, mané. Isso aqui é lenda, gente. Eu tô lendo a 4, tá? Esse é o nível da gameplay. 70, 50, 60. Ninguém abre. Nossa Senhora, viado. Eu não vou jogar isso aqui pra ganhar. Esses caras aqui não merecem ponto, não, viado. Tomara que real perca, viado. Eu fico... O quê? Eu tô com 2 kills, mané. Se eu ficar 2 pra 9 aqui... Porra, eu vou tá feliz pra caralho. Porque esses caras aqui não merecem ponto, não, viado. Não tem como. Esses caras aqui não merecem ponto. Eu me recuso a ganhar isso aqui. Eu vou fazer merda todo round, filho. Vou fazer merda todo round. Que se foda. Olha aqui. Olha os 3 pra teta. Olha aqui. O cara tá cruzando o mira B. Não tem ninguém, ó. Ninguém na tela deles. E os 3 estão aqui, mané. Eles estão convictos que vai ter gente ali, mané. Cara, esses caras não merecem ganhar, mané. Vou fazer merda mesmo, filho. Olha aí. O outro se travão sozinho. Olha aqui. Tá com... Aí não dá. Caralho. É ator pago, velho. Olha o outro. Tá na base dos caras, velho. Olha aí. Atirando no próprio time. Catar a torre. Ele vai morrer pra torre, ó. Agora, ó. Vai morrer um pra torre, ó. Vai morrer os dois, bonito, ó. Agora vai mais um. Não vou ganhar. Me refusa a ganhar isso aqui. Maluco, porra. Olha o que o caralho, filho. Vou jogar fazendo merda aqui. Esses caras aqui não tem que ter ponto, não. Eles têm que se fuder. É, cara, deu a volta, velho. O cara aqui merece madeirada na bunda, Cleve. Uma surra de pau mole, essas porra. Vem aqui. Morri laranja. A preocupação deles de dar trecal... Morri do teu lado. Tu quer cal? Sou vidente, não. Não, isso eu já percebi. Nem se fosse, ia adiantar também, né? Podia estar vendo atrás da parede, né? Não ia adiantar nada. Com essa jogabilidade rápida aí, porra. Caralho, o que você tá fazendo aí, malandro? Caralho, meu filho. Olha o mapa, gente. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Caralho. Eu vou me... Não, não morreu, velho. O que que esse cara tá jogando aqui, malé? Como é que vocês sabem pra mim que esses caras têm que ganhar, viado? Como é que eu não trolo uma partida dessa, cara? Olha. Mano, pra onde ele vai? Ai, meu Deus. Caralho. Cara, não morreu. Ele vai ganhar um round, quer ver? Olha. Olha. Nossa. 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 5x2. Ele tá lá na torre do cano, né? Olha. 81, velho. Tá ótimo. Cara, ele se mexeu, viado. Achei que ele ia estar lá em cima da porta ainda. Esses caras aqui é inadmissível. Esses caras aqui ganham a ponta, tá ligado? E eu tô aqui matando, né? Caralho, eu vou ganhar a rank, viado. Vamos ganhar então, vai. Caralho, eu vou ganhar a rank. Meu Deus. Como é que eu ganho isso? Vai ser a do Nobru, hein? Do Nobru, mané. Se não for Nobru, não merece ganhar. Se não for do Nobru, não merece ganhar. Foda-se. Caralho, mané. Que bosta, viado. Nossa, viado. Esses caras nunca na vida mereciam ganhar isso aqui. Mas nunca. Caralho. Nenda 4. Eu ajudei essa criatura a chegar mais próxima do mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma